Música 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 Baby, tá enjoada porque sabe que encontrou um tropa sem farda Música Música Minha cota só reza, mas agora até me chamam de rapa Bruxo, olha nos olhos agora, tenta ver se ainda sou o mesmo Música Essa fama toda vem com muita merda, mas nem tudo é babeta Só Deus sabe, Deus sabe que eu não posso perder o foco nesse meio E nem posso pro gajo, papo e te falha, tá perto demais Papo É verdade que o cac tá tese, qualquer beat tá confundido com beat Vê só como um floco nesse beat Mó rap dá pra rebolar, pergunta na tua baby Chila, chila, é matar essa tropa todo dia Fica distante, gorracho, já tens 30 e tão e nunca visto um contrato Chega Música 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 Sa foda, porque fiz isso antes de virar moda Por amor a camisola, mesmo dando rota Eu nunca perdi a minha rota We are niggas Foda Música 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 Hora do gelo O melhor canal do Benfica Música Deixem só aproveitar o brilho da noite Bebendo e fumando até amanhecer Há tanta coisa tropa que eu quero esquecer Ou tá longe, ia, ia A noite, a noite, a noite, a noite Antes da lua beijar o mar eu só quero esquecer A noite, a noite, a noite, a noite Ouço vozes na minha cabeça eu não posso perder Hora do gelo, we on, nigga Eu amo o brilho da noite Me perco no brilho da noite Mas eu tenho que ficar calmo Porque muita coisa ainda falta Minha cota disse voltar já Desculpa mãe, quero mais Nessa madrugada Eu sei bem que eu vim buscar Perdoa o tropa, mas não esqueço Não são, mas me reconheço Antes queriam ver meu fim E não posso dizer mais bi E hoje eu tô no Amazon A de lá com o bodega já boa Só beijo na boca E essa vida é boa Deixem só aproveitar o brilho da noite Bebendo e fumando até amanhecer Há tanta coisa tropa que eu quero esquecer Ou tá longe, ia, ia, ia A noite, a noite, a noite, a noite Antes da lua beijar o mar eu só quero esquecer A noite, a noite, a noite, a noite, a noite Ouço vozes na minha cabeça eu não posso perder Amo o brilho da noite, eu me perco na noite Amo o brilho da noite, eu amo a noite Bem longe de todos, na companhia do corpo Amo o brilho da noite, eu me perco na noite Babo, querem mudar o meu coração Mas eu sei que a morte é mais força do que o hoje Eu dei tudo de mim, falar é pouco Mas boca só fala, não faz som Por isso é que um gajo já não dorme Na madrugada ou da morada Deixem só aproveitar o brilho da noite Bebendo e fumando até amanhecer Há tanta coisa tropa que eu quero esquecer Ou tá longe, ia, ia, ia A noite, a noite, a noite, a noite Antes da lua beijar o mar eu só quero esquecer A noite, a noite, a noite, a noite, a noite Ouço vozes na minha cabeça eu não posso perder Hora do xedo, o melhor canal do Benfica Hora do xedo, o melhor canal do Benfica Tamo a meter mais sale Tamo a meter mais sale Tamo por mais sale Tamo por mais sale Tamo a meter mais sale Tamo a meter mais sale Esse rap já tá me dando, mandei vitor pra cada mamã Minha cota me disse que por favor, não cuna, não é uma fama Todo fumadinho no clipe do Yuppie Fui pra TV, o bobo é mesmo assim E não passava, não passava assim Nem na latina, não fiquei lindo, né? Concorrência manda esfoder Porque vocês não tão a correr Tamo a meter mais sale 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 Tamo a pôr mais sale Tamo a pôr mais sale Tamo a pôr mais sale Isso tá suave Tamo a meter mais sale 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 Tamo a pôr mais sale Tamo a pôr mais sale Tamo a pôr mais sale Isso tá suave Bota a beijão, não fale o mo Aqui a tropa não corre babão Bates com cara de lombão Mas tamo a pôr baga na tua mão Toca lá, toca lá, uh Até arder a chuchu Aqui ninguém se faz su Perguntem só no papo e de lado Tira a mão, che Não me pega Não põe a regra na minha arti Quando eu precisava de sangue Vocês estavam muito distantes Xê, não ando sozinho Sempre com Deus e alguns bandidos Tô foco, ainda tá na gibo Ainda quer escorrer comigo Sai Tamo a meter mais sale Tamo a meter mais sale Tamo a meter mais sale Tamo a pôr mais sale Tamo a pôr mais sale Tamo a pôr mais sale Isso tá suave Tamo a meter mais sale 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 Tamo a pôr mais sale Tamo a pôr mais sale Tamo a pôr mais sale Isso tá suave Tamo a meter mais sale Hora do Shadow O melhor canal do Benfica Sei que esse mundo dá tantas voltas Mas por favor não feches a tua porta Porque quando eu precisar um gás volta Quando eu precisar um gás volta Porque eu sei lá no fundo eu te importas Eu sei que esse mundo dá tantas voltas Mas por favor não feches a tua porta Porque quando eu precisar um gás volta Um gás volta Um gás volta Eu sei que tá chateada Porque um gajo já não aparece com a mesma frequência Mas tudo que eu te disse na noite passada Falei com fé nunca foi sobre o moço Eu sei que estás preocupada Vejo isso nos teus olhos Mas só que fica difícil voltar Quando se vai longe demais Mas eu só espero que isso não me segue mais Olha eu sou o que essa fama faz Dois anos quase sem ver minha mãe O tempo rouba a nossa paz O que tu ainda tens aí Quando eu precisar de ti Eu sei que esse mundo dá tantas voltas Mas por favor não feches a tua porta Porque quando eu precisar um gás volta Quando eu precisar um gás volta Porque eu sei lá no fundo eu te importas Eu sei que esse mundo dá tantas voltas Mas por favor não feches a tua porta Porque quando eu precisar um gás volta Um gás volta Um gás volta Se eu espero um dia te encontrar No lugar que eu te deixei E eu sei que já não é a mesma coisa Mas ainda te guardo no meu peito Será que ainda lembras de mim? Ou melhor eu quis dizer de nós Quis saber quanto tempo foi Que já não existe nós os dois Ai, a não ser se voltas Por conta de vir e te as costas E eu percebi tão tarde os sinais Eu sei que nunca mais vais voltar Mas aqui ainda tens o teu lugar Eu sei que esse mundo dá tantas voltas Mas por favor não feches a tua porta Porque quando eu precisar um gás volta Quando eu precisar um gás volta Porque eu sei que no fundo te importas Eu sei que esse mundo dá tantas voltas Mas por favor não feches a tua porta Porque quando eu precisar um gás volta Um gás volta Um gás volta Latino Record Hora do Xero O melhor canal do Benfica Hora do Xero O melhor canal do Benfica Back a bite Latino Record Vou matar Vou matar Vou matar Vou matar Vou matar Vixe que as portas de mim Mãe Mãe Se brincar de gostar de mim, só vou livre Vou matar, vou matar, vou matar Olá meu people, bom dia Já dizem que eu faço magia, mas isso também eu não sabia Sucesso assusta a tua família Falaram no tempo acabar, quando assustaram tem o dó Aprendi a nascer com demônios, pra dominar bem o meu Vou matar, vou, baby Hoje minha vida mudou, agora quero vida Tá chocha, sai só, me esquece Já não somos tropas, sai só, me esquece Mas tira a roupa, fufa Vou matar, vou matar, vou matar, vou matar Se chegaste perto de mim, nunca volta, baby Se brincar de gostar de mim, só vou livre Vão viro Vou matar, vou matar, vou matar Vou matar, vou matar, vou, vou matar Mierda Vá má, vá má, vá ma, vá má, vá matar o boy Vá má, vá má, vá má , vá má, vá mátalas dois Sou lá pra acabar aqui, já tô com uma grata Com uma grande pupa, elevando o vale Endireita fusa, toco no top mas ninguém recusa Top que toca, sou camolta, usa Tua queriduxa quer rasgar a blusa Conta pra só os 100, a minha ex chama Thaís Vida dela não corre bem, tem bué problemas tipo país Esses weed, vou matar Querem bué julgar minha vida Quem não tem massa não opina Vou matar, vou matar Vou matar, vou matar Se chegaste perto de mim, não poupa tua baby weed Sem brincar de gostar de mim, só vou livre Vou matar lá um, vou matar lá dois Brinco com a tua bitch, brinco com meus flores Heratou poupado, vai ligado depois Mano, fui sozinho, ganhos, dizem nós Subo o tipo, peço o teu arroz Tô do tênis, eu só compro dois Confio como olhada pra minha voz Rita, onde o grana pôs a voz Ei, vejam só, comer com weed, duro, vergo Isso não é com duro, com flow Mano, já não atura essas hoes Bebe bingo, então vou matar Já não virou superstar Para meu preço apagar Se bebê faz mais gostar Vou matar, vou matar Se chegaste perto de mim, não poupa tua baby weed Sem brincar de gostar de mim, só vou livre Vou matar, vou matar, vou matar Vou matar, vou matar Vou matar Hora do Shadow O melhor canal do Benfica Hora do Shadow O melhor canal do Benfica We are Rude We are Rude Ode 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 que o filho se begué No meio da pobre, seu amor camuflunava a tristeza Já teve que estudar a luz de vela Mas não tirou o brilho que um gajo carrega Prova foi difícil chegar aqui Não sei também como consegui Agora dizem que é feitiço Mas estavam lá, tô deixando o princípio Feio, por isso já nem ligo Só agradeço por nós faz estarem vivos Vivos Tirei um pouco disso, minha cota Não esqueci que eu te devo um cubico Uchi Lembro do tempo que eu não era nada Todo tempo que eu achava que eu não fosse Não é só flow, tanta percebeu as trofei Minha vida contada sempre coming up Rádio e televisão, I.O.A Acordei do meu sonho, eu tô batendo Olhei bem, tá mesmo, aconteceu Fiz bendino, larga minha fé Mano, subestimaram Porque eu não vim de um bairro chique Hoje eu tô na VIP Com a elite tipo, eu já sou chique Sem tempo pra perder Aproveita o momento Milagre aconteceu na minha vida Quando aprendi a usar esse talento O que é isso? 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 Hora do gelo, o melhor canal do Benfica Motherfoo 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 Uooo Latino Records Hora do gelo, o melhor canal do Benfica Ola zurumi, ola-oula-ola-ula zurumi, uuh-uhu, kaki gofi Ola-Ola-ola-ula zurumi, ola zurumi, uuh-uhu-uhu, kaki bouti Ola-ola-ula zurumi, uuh-uhu, uuh-uhu, uuhu-uhu, uuh-uhu Oh, olá, zumbi Bem-vindos à vida louca, bebe Vive tipo, não se importa, bebe Hoje é tudo pro minha conta, bebe Fique à vontade, é Ué, ué, todos os olhos e me que me riu onde agora tava na cabeça Depois do bilo, bilo, meti mais sali Cortado com deuda aberta Bisfarça a tua inveja Fica mais feia numa cara feia Fala mal mas deseja Perreira não é mó fela Chei tropa Eu tô na moda Meu nome mora em poder bocas Viadualiza o rap da agora Não me matem sou pura Olá Jumi Olá Kaki Kofi Olá Olá Jumi Olá Jumi Olá Jumi Oh Kaki Neto Olá Olá Jumi Olá Jumi Olá Jumi Olá Jumi E do nada pro topo, topo Mesmo vindo do poço, poço Acreditei que eu posso, posso Fazer combo no jogo E quem não ajuda na minha life? Cai fora Falando demais Tás bonito onde estás? Por favor não chega perto Mais odeiado pra mais amado Caque to back, baby Caque com feedback Um é do que back Uma vida tropa cheia, não chega Pra te contar todos os meus problemas Não posso parar agora Já não sou a mesma pessoa Olá, Zumi Olá, 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 Zumi Kaki, golfe Olá, 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 Zumi Olá, Zumi Olá, Zumi Kaki, golfe Olá, 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 Zumi 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 Hora do Xeno Hora do Xero 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 Hora do Xero